Mano, tô ligado que você ama nossas músicas, véi Então, por que não ouvir TB em todas as plataformas digitais? Tenta lá, hein? Link na descrição Eu sabe que o pai tá na casa Quando ela escuta meu nome, chega-se mal olhar Olha a vibe da danada Me tira do trampo, tão cedo pra sentar na vara Nas frentes das câmaras eu tô Dizendo pra todos quem salva é o Capitão Pátria Mas tô pouco me lixando Porque é fazendo sucesso que vocês me são Não aguenta bater de frente, eu nasci com o dom Então toma burro na casa Porque eu sou melhor no que faço Se não aguenta meu som Pátria, 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 pátria Não curte o que eu faço, então foda seus fados Quando você vai ver, tá dentro do avião Pátria, 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 pátria Eu não tô sozinho, mas se você me trair E acabo com sua extinção Porque hoje eu não tô bom Não preciso de opinião Preciso de dólar, grana, muita fama Sucesso que faz bater meu coração Mano, acho que essa música tá muito parada, véi Vou andar animada nela, tá ligado? É que eu sou papo, não é disfarça que hoje eu tô com a minha gangue Se mexer com nós, cê toma Mas se tá com nós, cê rende Foi como eu falei Foram seus fatos, eu sou rei Eu pago de riso ou de boi ou talvez Esse escudo tá vencido Não protege sua rogança que deixou passar de vez Eu sabe que essa bitch mantém Pena que o Piri não sabe que é amar alguém Por isso ela roubei Pode ir atrás porque vai ser corno outra vez Eu sabe que o pai tá na casa Quando ela escuta meu nome Eu sabe o meu telefone Ela me chamou de ser homem Então liga pro pátria Chega se molhar Olha a vibe da danada Me tira do tempo Tão saindo pra sentar na mão Não aguenta bater de frente Eu nasci com o dom Então toma burro na cara Feita a fruta, eu sou melhor do que faço Se não aguenta meu som Se não aguenta meu som Pôde, cê vai ver, tá dentro do avião Pátria, 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 pátria Não curte o que eu faço Então foda seus fatos Pôde, cê vai ver, tá dentro do avião Pátria, 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 pátria Pátria, 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 pátria